Aoba! Fala aí galera, tudo beleza? É o seguinte, estou aqui de volta hoje com mais um vídeo aqui para o canal, nesse vídeo aqui galera, de testando o nosso querido Mateo BX com Buffs de Zenker level 7. Ele já é um ótimo personagem, já tem um dano muito top, mas vamos ver com Buffs de Zenker o que ele pode fazer. O meu está 3 estrelas, montei essa Fusion Warrior aqui para jogar com ele, resolvi focar bem mais no Strike, já que ele também tem foco nos Strikes, eu resolvi aqui fazer uma equipezinha mais focada nisso. E ele está recebendo Buffs de Zenker do Godita Vermelho, a equipe ficou bem legal aqui com os equipamentos e tudo mais e tal. Eu quero ver os cumes que a gente vai conseguir fazer junto com o Vegito Blue e o Super Vegito ao lado dele. Enfim, preparem um lanchinho e bora jogar! Beleza galera, estamos com a primeira partida aqui, caímos contra o Magoad aqui e o nosso oponente trouxe o Zamasu. Será que o Zamasu dele está com o equipamento? Não sabemos. A gente vai descobrir no decorrer da partida, inclusive eu vou formar o equipamento do meu para poder trazer o videozinho para vocês, beleza? Acho que ele pulou. Não, mas ainda bem que deu certo. Vamos segurar aqui até o Magoad em mãos. Quero testar o Magoad nele, né? Beleza, deu. Nossa senhora, olha o dano. Trocou. Olha o Magoad, velho. Caraca, isso é Buffs de Zenker no Magoad? Que louco. Agora que eu tenho necessidade de puxar a carta, ele troca para o Bilson. Mas o dano não está ruim não. O dano definitivamente não está ruim. Ixi, caí no bait. Mas eu não caio no mesmo bait duas vezes. GG. Ih mano, mas o problema é que eu acho que não vai ter como eu segurar não, pera aí. Nossa, não esquivou. Cara, eu pensava que ele ia esquivar. Não tem problema não, né? Melhor para nós. Tchau, Zamasu. GG. Fui direto e deu certo. Se reclamar, eu vou direto de novo. Nossa, deu para ver ali as duas vezes que eu peguei o Madhubi e dei combo ali. Meu Deus do céu. Que dano é aquele? Beleza, galera. Estamos aqui com mais uma partida. Dessa vez uma equipe GT aqui. Nossa senhora, Smoking não dá, né? Veio direto, então convergi. Está louco, Smoking. Bote, tira muito dano. Temos que tomar cuidado que ele tem duas cartas de afastar, né? Tanto a do Madhubi e tanto a dos Monkey Boys. O bom do Madhubi e X aí que ele deixa o preço das cartas baratinha. Nossa, mano. Dane Strike, na moral. Isso. É, isso é uma desvantagem dessa carta verde, né? Que daí é a próxima carta que ele for usar, dependendo da que eu possa fazer o cover. E parar o combo dele na hora. Beleza. Vamos lá combar aqui com o nosso querido amigo Yoshablu. Que talvez seja o próximo personagem aí da segunda parte do Legends Festival. Vou fazer um vídeo de teoria falando melhor sobre isso depois. Duas especial moves com 100% de chance de Paralyser. Toma na cabeça. E aí na primeira especial que ele puxa o especial moves... Olha, tá vendo como Paralyser ajuda? Só não ajuda esse cover, né, ô... Vegeta. Nossa senhora, olha o dano. Olha como Paralyser ajuda. Dois Paralyser na mesma hora. Obrigado. D7 entra e destrói o ferido do dragão. E... Nosso oponente deu um forfeit. Beleza galera, mais uma partida aí. Só bora, filho. Nossa. Pensava que ele ia trocar. Fazer o cover aqui. Só pra não estender como não. Porque eu não quero saber como. Boa. Vamos torcer pra ele não trocar pro Jiren. Isso, beleza. Beleza galera. O que você vai tratar? Então... Tancar, mano. É porque eu não quero ter que perder o Vedito Blue. Vamos ver. Nossa, conseguiu. Beleza. Ah, porque eu não tava achando que o... O Vedito Blue ia tancar. Acho que ele não ia tancar mesmo, na verdade. Vamos lá. Trocou pro Smoking, como eu pensava mesmo. Aí eu acho que é F o Smoking. F. Trocou pro Girino, pô. Aê, obrigado. Vamos lá, então, Madhudo. O pior é que eu não posso fazer RR, porque os dois ganham do Renze quando você faz RR, né, então. A gente vai ter que ir caseiramente mesmo no dano. Bruto. Peguemos. Boa, levou, hein. Agora lascou. Tem o ultzinho do Vedito aqui. Então vamos fazer LF. O que vocês acham de um LFzinho bonito? Desconectou, hein. Desconectou-se. Vamos lá, então. LF. E bora, então, pra última partida do vídeo. Se tem LF, tem like. Beleza, galera. Estamos aqui com a última partida. Dessa vez os Moke Boys aqui. E biste o Piccolo. E por algum motivo o nosso amiguinho tá parado. Ficou parado no começo. Se você trocar pro Piccolo, sinto muito, hein. Ainda não. Vamos usar um Blast, então. Beleza. Tem o que pegar no combo ainda, hein. Vamos tomar cuidado que ele pode usar uma Special Skill. É, mas ele tá jogando meio esquisito, né. Não tá atacando, não tá frenético, não tá esquivando muito. É meio esquisito. Special Move, porque se ele trocar pro Beast, o Beast fica com Paralise, pelo menos. Não. Nossa Senhora! Olha o Paralise. Olha o Paralise, que delícia, cara. Pelo amor de Deus. Uma das melhores invenções da humanidade foi o Paralise. Ah, que atacou direto. Não larga, joguinho. Vamos lá, Maju. Ah, na hora que eu vou testar o Maju. Tá de brincadeira, né. Meu Deus do céu. Vai tomar Special Move na cara pra prender. Fazer uma coisinha aqui, peraí. Beleza. Nossa, trocou pro Piccolo e o Piccolo destrói Carton. Não. Esquiva perfeita. Vamos combar aqui. Uma Júbia, além de ter um ótimo dano, esse precinho que ele deixa as cartas é uma delícia, velho. Sério, pra combar é muito bom. Não. Ah, agora não ia ter o que fazer pra segurar, né. Parou-se. Parou, parou, parou. Tentou fazer o LF de novo? Vamos tentar. Fui. Usar mais uma carta só pra garantir. E aí, ó. Mais uma vez, mais um LF do Vegito Blue. Olha, uma Júbia com um, dois e o Zenkai fica top, hein. Vou falar, depois desse LF aqui, eu vou falar mais sobre o que eu achei. Desconectou. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like. Se forem novos no canal, dá uma olhada no conteúdo aí. Vê se gostam, beleza? Se gostar, não se esquece de se inscrever aí. Lembrando aí, galera, que no link da descrição temos aí o servidor do Discord, beleza? Só tu pegar aí, entrar lá. E aí a gente pode trocar uma ideiazinha. E também tem lá várias pessoas pra você poder conversar também, beleza? O server tá bem top. Recomendo. E aí, galera, a guilda do canal, o ID, tá aí na descrição, beleza? É só você pegar e entrar aí, beleza? Ajuda a nós com os pontos aí, subir a guilda e tal. E no final de todo vídeo, você ganha um salve. E caso tenha um canalzinho no YouTube, seu canal também sempre será divulgado com o link na descrição. Enfim, cara, o Majuubi ficou muito bom. Ficou muito forte com esse buff de Zenkai. O dano dele melhorou em muito. O dano dele já é muito top. Só que com o buff de Zenkai ficou muito bom, cara. Nossa senhora, o dano ali de strike, pá. E é uma maravilha essa coisa que ele tem, de deixar o custo dos strikes por 9. Que daí dá pra você combar bem mais a sua special move. Além de tirar um belíssimo dano, também tem 100% de chance de paralyze. E o paralyze, vocês sabem, que ajuda demais, né? Vocês viram ali o quanto ajuda. Dependendo ali de como você usar, pode fazer você virar uma partida inteira o paralyze. O negócio é muito bom mesmo, cara. O Majuubi é um ótimo EX. Muito bom mesmo. Até fica meio assim, qual que é melhor, né? Ômega ou Ubi. Depende do que você vê de melhor pra um personagem. Ou da equipe que você quer montar. Às vezes uma é menor do que o outro. Mas os dois são um EX muito bom. Isso a gente não pode negar. Salve aí para Pãzinha. Salve, maninha. Tamo junto. Canal dela aí na descrição. Salve aí também para o Juan e o nosso querido amigo Jefferson. Salve para vocês dois, maninhos. Canal dos dois aí na descrição. Não, canal dos dois. Canal do Jeff na descrição. Porque o Juan não tem canal. Salve aí para Nandinha. Salve, Nandinha. Tamo junto. Canal dela na descrição. Também o nosso queridíssimo amigo Filipão do Discord. Salve, mano. Tamo junto. É nóis. Salve aí para o ZLegendX e o Games Squad. Salve, maninhos. Tamo junto. Canal dos dois na descrição. Beleza? Salve também para o Charlotte e ao John B.J. Salve, maninhos. Tamo junto demais. É nóis. Salve também para o Super Vini e ao Godita. Salve, maninhos. Tamo junto aí. É nóis também. E por fim, salve para o Kevin Toleto e ao Goku. Salve pra vocês dois, maninhos. Tamo junto demais. Enfim, galera. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Valeu. Falou. E fui.